Arbitragem, terá o Lúcio Cardoso, o Rogério Coutinho e o Sérgio Bezerra. O Edmundo está aqui, o Leandro Queçada também. Pedecer início de jogo, dificultar a saída de bola, marcando pelo lado do campo. Subir a marcação para jogar nas costas dos volantes. E dali pode sair o passe decisivo. As equipes estão perfiladas aqui no gramado. Ali o tradicional cumprimento dos jogadores. A torcida faz um barulho realmente muito grande. E a bola rola! Chutou para o gol! Pelo amor que Xence perdeu! Pelo amor que Xence perdeu! Pelo amor que Xence perdeu! A bola passa por ele. A bola passa por ele. Quase sai um gol pra todo mundo Aplaudir de pé 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 Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda Aplaudir de pé E o presentinho que não jogou fora Mandou pra dentro da casinha Aplaudir de pé Lá na direita A bola é boa Mais uma vez lateral Passe bonito Chega na esquerda Não tem impedimento Aplaudir de pé Fecha bem ali o caminho grande Aplaudir de pé Aplaudir de pé Trabalhou, trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo Abrindo, abrindo na frente Pelo alto, que bola, ele lança, ele lança, manda a bola lá na frente Aplaudir de pé, aí vem pelo lado esquerdo, lá vem ele, motor turbo ligado, tem liberdade pra criar, ele lançou aqui bola, atenção, Aplaudir de pé Olha aí, olha aí, cruzamento쟁ira, cantando, 7 a 2 a 7, cruzamentos errados, 7 a 4 São números estatísticas aqui do jogo. A chance é grande, cruzamento na área. Foi interceptado. Agora foram lá e conseguiram tirar. Opa, e não teve falta ali. Jogada perigosa. Jogada perigosa. Eita, dá nele bola. Que bola. Que bola. Está rodando, pedalando, cheio de graça e chega, rouba a bola dele. Ganhou a jogada na dividida. Não foi nada não, hein? Pelo menos foi o que o Acre disse ali. Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui, bola. Atenção. Deu uma bela colaborada. Olha lá. É o susto, não é? Eu só acredito porque estou narrando. Deu um tapa na frente. Ele ali, inversão e o desarme feito. Abriu o jogo. Tocou na esquerda. Mas ele preferiu o passe. Passou, fintou na entrada da área. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Bateu para o gol. É o famoso tapa. Toque e sai. Já vem lá pelo lado esquerdo. Lançamento, bola na frente. Eita, nós dá nele, bola. Acabou não fazendo a devolução. Briga pela bola. Trava a jogada e comete a falta. Leva o primeiro cartão amarelo do jogo. Saiu o primeiro amarelo, hein? Aleluia, Carlos Simão. Mas já estava mais do que na hora. Por isso que foi bem aplicado o cartão amarelo. Logo no começo do jogo. Ele tentou tirar. Que chegou atropelando e fez a falta. O que foi bem aplicado o cartão amarelo do jogo. O que foi bem aplicado o cartão amarelo do jogo. Tento passei mais à frente. O Simão estava impedido? Eu achei na mesma linha, João. É, por isso que eu estou te perguntando, viu? Portanto, houve uma falha ali da arbitragem. O bandeira deu impedimento. Parece que não estava. O Carlos Simão disse aqui. Não, João. Nessa imagem dá para ver que estava assim. Um pouquinho na frente. Ah, está bom, Simão. Então estava impedido realmente. Ok, Simão. É para você. Mostra o seu jogo, garoto. Rola para trás. Rola para trás. Amém. 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 Uma defesa de Almanac e uma defesa para colocar no DVD. Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho. Amém. 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 para lá na direita bola é boa e o lançamento bola na frente a zaga tira dali e agora ele cai para a direita hein deu um tapa na frente e mandou para fora o pai teve falta ali jogada perigosa bola rolando pelo meio é o famoso tapa toque e sai sai o lançamento tocou na frente deu uma segurada arrumou um lateral que bola por cima ele tentou digaizinho então é difícil assim eu como treinador também escalaria apesar que tem aquela coisa do carisma né tem um apoio do torcedor também mas é um setor que está bem servido né se tem algum problema de contusão de cartão joga um ou joga o outro do torcedor não tem uma diferença tão grande tem liberdade para criar ele lançou aqui bola atenção bola passa por ele motor turbo motor turbo ligado bola sobrou a limpinha para ele quase que ele conferiu chegando no ataque 15 minutos primeiro tempo lá vem ele cruzamento bola na área tenta o passe mais à frente ficou apertado ficou encurralado arbitragem parou e deu falta hoje 9 da noite a última palavra com apresentação do nifal do prieto bola sobrou bola sobrou ali que defesaça eu só acredito porque estou vendo e estou narrando tem liberdade para criar ele lançou aqui bola atenção olha a bola metida em no meio da zaga foi driblado com facilidade afasta ali a defesa um jogador alto né e que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica além de ser considerado jogador rápido foi falta ali Nadine Bastos foi falta mas não gostou muito não reclamou ali com o Marcelo Carvalho o árbitro do jogo dizendo que não fez nada mas ele fez sim uma carga nas toças do jogador é isso aí ligeirinho ligeirinho rapidinho que defesa incrível uma defesa de Almanac uma defesa para colocar no DVD segurou a bola tira de um lado para o outro mas ele preferiu o passe fez o passe fez o passe e aí ele lança manda bola lá na frente tem liberdade para criar ele lançou aqui bola atenção lá vem bola na área nervosismo total a pilha é grande tentou cruzar lá na direita a bola é boa 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 vem o cruzamento bola na boca do gol não tem impedimento a arbitragem vai conseguir a bola é boa lá na direita a bola é boa lá na direita a bola é boa 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 Do jeito que ele gosta agora, é a arrancada para a velocidade, opa, cortaram o mal pela raiz. Lançamento, bola na frente. Foi interceptado. Chega, rouba a bola dele. Chegou em cima, o pessoal reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Nada, segue o jogo. Pegue o jogo. Falou a dama da arbitragem, Nadine Bastos. Você prefere dama da arbitragem, Miss Faro? O que você prefere, Nadine? Você que manda, né? Ah, perfeitamente. Obrigado, Nadine, pela confiança. E aí a arbitragem. Parou o lance. É, teve um toque de falta, foi bem marcada. Temos só quatro faltas no jogo. Jogo bonito de assistir. Todo mundo aí com um toque de bola, sem aquelas entradas um pouco mais duras. É isso aí. Mas ele preferiu o passe. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Não tem impedimento. Arbitragem, vamos conseguir. E aí, partiu. Opa! Faz uma bagunça ali agora. E foi parado com falta. E aí, partiu. E aí, partiu. E aí, partiu. A CIDADE NO BRASIL 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 Pegou a bola, partiu Deu um tapa na frente A CIDADE NO BRASIL É pra você Mostra o seu jogo, garoto Saiu na caça E cometeu a falta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo Chegando no ataque Levou no fundo, chegou Agora vai Lá vem ele Arte pura Tira Tira dali Afasta ali a defesa Saiu a tabela Trava a jogada E comete a falta Dima Fechado Tá Pleio Berplaces Lá vem ele As Ah Arte د Na Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Chegando no ataque. E acabou saindo com a bola. Mais uma vez aí o lateral. João, oi! Ficou inconformado, deu bronca depois dessa saída de bola aí pra lateral. Perfeito também, não foi legal não. Rabisca, balança. Foi driblado com facilidade. Pediu na... Pra fora! Ah! Pra fora! Pra fora! Pra fora! Voltou! Cercou! Desarme feito. Se movimenta, cercado por três jogadores. E mandando pra fora, tiro de meta. Árbitro vai lá conversar com o experiente goleiro. Amanhã é dia de ficar ligado nos canais Fox Sports, hein? A partir de sete e meia da noite tem rodada a dupla da Copa do Brasil. E no Fox Sports 2 tem Libertadores na veia. Não percam, hein? Essa é a nossa quarta-feira aqui no Fox Sports. E no Fox Sports. Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo. A bola chega aqui do lado. Aí vem pelo lado esquerdo, rapidinho. Motor turbo ligado. Agora foram lá e conseguiram tirar. Lançamento, a bola na frente. A bola foi embora, a bola foi pra fora. Não sei pra quem que ele deu o passo, né? Foi uma tentativa de chute ali, não quis tocar essa bola, não. Olha o torcedor lá atrás, né? Vamos em frente. Lá na direita, a bola é boa. Tem liberdade pra criar. Ele lançou aqui, bola! Atenção! Afasta ali a defesa. A bola saiu. E mandou pra fora. Tá indicando ali que a lateral. A bola vem aqui do lado. Você viu? Esse é um detalhe interessante, né? Estava reclamando ali alguma coisa, falando alguma coisa com o árbitro, com os jogadores. E o auxiliar dizendo, olha a bola, olha a bola. Eles querem atenção permanente na bola, no jogo. No jogo. Uma hora que você vai prestar atenção no árbitro, toma um contra-ataque. A bola foi embora, a bola foi pra fora. A bola foi pra fora. A bola foi pra fora. Defendeu! Como? Eu não sei. Mas ele pegou porque tinha gente na frente. Uma bola difícil. Que defesa! Olha isso! Pegando demais! Que defesaça! Não saiu o gol! Não saiu! Veja de novo! Eita! Mas dá nele bola! A bola passa por ele! Passe bonito! Chega na esquerda! Lançamento, bola na frente. Cedendo o lateral. Bobeada na defesa! Lá vem ele! Eita! Dá nele! Bola! Ficou apertado, ficou encurralado. Arbitragem parou e deu falta. Hoje, nove da noite, a última palavra com a apresentação do Nivaldo Prieto. Levou o cartão amarelo. Bernero. Chega. Chega. Rouba a bola dele. fez o melhor de Ronaldinho, olhou para um lado, tocou para o outro a bola foi embora, a bola foi para fora tenta o passe mais à frente não tem perdimento continuamos aqui no topo, em hashtag Fox Sports rede social explodindo lá vem ele olha a bola metida, no meio da zaga ele lança, manda a bola lá na frente deu um tapa na frente 30 minutos, ainda tem muita história para contar nesse jogo faz a virada ligeirinho, ligeirinho, rapidinho sai o lançamento, olha a bola metida no meio da zaga troca de gentileza, de elogios, é escanteio abrindo na frente além da bola, empenagem, a bola é esc convincing outra ET cê se torna e traz o colo de Margulinho que ela constitui o azul Marino decimais fin, eu hoje! a bolaピura Boa noite. Boa noite. Ajeitando ali para bater o lateral. Vai para cima. Gingô balançou. Levou no fundo. Chegou. Sai o lançamento. Por cima. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. Saiu a tabela. Foi driblado com facilidade. Como ele é rápido e acabou saindo, deu um toque muito forte na bola. Olha, o Xavier Silva está perguntando o seguinte para o Queçada, para o Edmundo. Não está precisando de um camisa 10? O que vocês acham? Daria uma outra qualidade à equipe. Agora, não acho que eles não estejam cumprindo esse papel de ajudar na armação. Também eu concordo com o Queçada. Não estão deixando a desejar os jogadores que hoje estão em campo. Mas, em algum momento, parece que falta experiência, falta rodagem, falta maturidade. É isso aí. Sai o lançamento. Topou na frente. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. O lançamento é o bola na frente. Eita, nós dá nele bola. Não sei para o que ele deu o passe, né? Daquele jeito. Eu só acredito porque estou narrando. Não sei para o que ele deu. Prendeu a bola, buscou o passe. Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo. Deu um tapa na frente. Rabisca, balança, buscou o passe. Rabisca, balança, buscou o passe. Cheguei, papisca, balança, buscou o passe. Então, está o terceiro. Temos que ir para o passe. Juntos, por que ele deu. É só para o passe. Temos que ir para o passe. É só para o passe.